E aí pessoal, beleza? Bom dia, mais um vídeo pra vocês aí, é um vídeo bem legal, hoje eu vou estar falando da Grandfather Que é um equipamento novo que chegou no Brasil E eu vou estar tentando, eu vou estar vendo o Roy, eu estou aqui na loja dele Ele vai usar a Grandfather hoje e eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona E depois no final eu vou tentar dar um, fazer um review, ver o que eu achei, o que ele acha O Roy faz cerveja há mais de 30 anos, eu acredito, eu perguntei pra ele, ele falou um bom tempo Ele abriu essa loja em 92, então é só de loja, já passa de 20 anos Então é isso aí, fica ligado no vídeo e eu vou mostrando passo a passo pra vocês E quem sabe eu dou uma ideia pra vocês de como ela funciona Agora ele está montando a Grandfather Então aqui ele usou uma tampinha que não vem no equipamento Mas ele achou, ele improvisou isso aqui, é só uma tampinha E ele disse que os pedacinhos, a sujeira não vai lá pra dentro Então ele está fazendo a programação na Grandfather agora Então você acha que esse set-up é muito fácil, é simples? Ou é simples, é simples Sim, é simples Sim, é simples como Brawl Master? Sim Sim A única coisa é que você não pode pre-programar, você tem que fazer os seus passos como você vai Ok Mas não é um problema Então eu vou colocar isso para mash Você consegue fazer uma programação de 5 steps, né? E na Grandfather você não consegue Porém, ele já criou aqui uma operação Vou ver aqui o lugar legal Desculpa o vídeo aí pessoal Estou aqui, achei legal Então ele fez uma programação Que ele consegue fazer 5 temperaturas também Ele gosta de fazer 5 temperaturas Colocar o grão na 43 Deixar a 52 Subir a 63 Bom, enfim Enfim, todos esses passos a passos aqui Esse step mesh ele consegue fazer Mas você tem que fazer manualmente Então a cada temperatura que você quer Você tem que chegar no... fazer manualmente Então você coloca 43 graus Aí você seleciona ela para ir 52 Quando chega no 52 E quiser começar a subir Você tem que fazer tudo manualmente Mas ele falou Que não é um problema muito grande Bom, ele está adicionando casca de arroz É uma coisa pessoal dele Que ele gosta de usar em todo... em toda a cerveja que ele faz O que foi isso, Roy? O rice hull? O rice hull, sim O que é preciso é É adicionar um pouco de... Deixar um pouco de... Deixar o grão 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 Ok Deixar o grão Que você tem que desiro E a loco Deixar o grão 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 a 45ºC, isso vai em um pouco mais fácil e você não enda com dough balls e clump e não. Isso é porque a temperatura que um enzyme está deslizando o organismo. O vídeo é sobre a Grandfather, mas eu vou mostrar o equipamento dele aqui. Pode ver que é bem bem antigo, mas ele tem dois controladores um provavelmente do Hot Liquor Tank que é aqui e o outro é do Mesh ele fez um negócio legal aqui para recircular a bomba dele fica aqui embaixo. Isso aí. Vamos lá, de volta aqui na Grandfather ela tem uma coisa que a Brawl Meister não tem ele estava falando, é uma opção de usar dois elementos então no Mesh que é a temperatura que você quer manter é um elemento de 500W apenas e o normal são 2000 então você vai mudar então o normal ele usa para para fazer Step Mesh né, para subir de uma temperatura para outra que é muito mais rápida e agora que ele só quer manter a 66 ele trocou aqui no 500W que ele falou que você não tem problema de ficar passando todo o tempo subindo 67 68 aí desliga o elemento aí liga de novo então ele acionou aqui 500W e vai manter aqui bom aqui fora ele tem uma Brawl Meister de 200 litros vou mostrar para vocês ele usa essa Brawl Meister para fazer os kits então ele faz o mosto aqui põe em alguns cubos cubos iguais a esse e vende vende para os clientes eles levam para casa põe no fermentador e fermenta do jeito que eles quiserem com a levedura que quiser se quiser fazer dry hop faz e se não quiser não faz isso ai aqui os kits que eu falei anteriormente que ele faz na Brawl Master é é ele falou que ele já teve kit com 18 meses e ele fermentou depois de 18 meses não teve nenhum problema e outra coisa que eu perguntei para ele é outra coisa que eu perguntei para ele é sobre o No Chew se ele resfria os kits ou se ele faz o No Chew ele falou que ele é fã do No Chew então tá ai mais mais uma opinião mais uma pessoa que gosta do No Chew e a gente pode ver que ele tem bastante experiência né então é isso ai então aqui você pode ver que ele mantém bem a temperatura 65 é ele tem uma opção aqui em baixo mesh e normal então o mesh é ele só usa 500 watts então ele vai ficar sempre a 65 aqui e o normal o normal é quando ele faz step quando ele quer ir de uma temperatura para outra ai ele aciona é 2000 watts e aqui dentro também ele tem um switch e aqui tá escrito boil deixa ver se eu consigo boil and mesh no mesh quando você seleciona o mesh ele respeita a temperatura do programador quando ele aperta o boil quando ele aperta o boil ele esquece o controlador e vai direto para a fervura tá é um STC200 ele falou que é bem simples de de controlar viu o e aí o e aí 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 Obrigado.